A polícia civil identificou o criminoso que violentou uma adolescente de 13 anos no recanto das Emas. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. João, boa noite pra você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. O homem acusado de violentar uma menina de 13 anos, como você disse, foi preso pela polícia civil. O crime foi cometido por Talesso Cunha, de 23 anos, e aconteceu no dia 21 de março, quando a adolescente voltava sozinha da escola. Ela foi surpreendida pelo homem, que a ameaçou com uma faca e obrigou a subir em uma bicicleta, sendo levada até um córrego abaixo da quadra 108, lá do recanto das Emas. Depois da denúncia, a polícia conseguiu localizar a residência de Talesso. O criminoso também é acusado de cometer outro estupro em 20 de novembro do ano passado, também lá no recanto das Emas. Ele invadiu uma casa para roubar e render o homem, uma mulher e os dois filhos do casal. Antes de sair do local, ele violentou a mulher de 29 anos. As duas vítimas das agressões reconheceram o autor. Talesso já respondia a oito inquéritos e tem passagens pela polícia por vários roubos. De volta com você, Carol. Boa noite. Até amanhã. Obrigada, João. Até amanhã. O Tribunal de Contas do DF condenou o ex-diretor da Nova Cap, Erinaldo Pereira Salles, a pagar uma multa de R$ 2 mil por descumprir as normas de acessibilidade da duplicação da Avenida JK no Gama. Em junho de 2015, a Defensoria Pública constatou que as obras de duplicação não atendiam às regras básicas para a utilização de idosos e pessoas com deficiência. Na época, a presidência da Nova Cap reconheceu que o contrato não previa as normas de acessibilidade. Com isso, as obras tiveram que ser suspensas. Nossa equipe de reportagem não conseguiu entrar em contato com o ex-diretor. A Nova Cap, por sua vez, disse que não iria se pronunciar, pois o servidor citado não faz mais parte da atual gestão. Veja a seguir. Cresce o número de cirurgia plástica entre adolescentes. O registro saltou de 37 mil para mais de 91 mil procedimentos. Depois do intervalo, até já.